Música, violão, palmas, elementos que podem trazer instantes de muita alegria, principalmente para quem está encarcerado aguardando o julgamento. Os detentos do presídio Nilton Gonçalves puderam contar com uma série de ações promovidas pela UESB através do Novembro Azul. Além desse atendimento, essa relação que eles vão ter com a psicologia, nessa dinâmica na área de psicologia, nós também estamos com o pessoal de enfermagem para fazer o controle da pressão, controle da glicemia, atualização do cartão de vacina, orientação e palestras sobre a prevenção de DSTA, considerando também já o dia primeiro que já passou, mas o Dia Mundial de Combate à AIDS, a gente juntou tudo para fazer esse fechamento das atividades do Novembro Azul e culminar com as ações do Dia Mundial de Combate à AIDS. Para quem tem que viver privado de muitos serviços e liberdade, o que a UESB traz é uma oportunidade de esquecer por algumas horas como é viver atrás das grades. A gente consegue se interagir também, né? Tira um pouco as preocupações, as tristezas, os desesperos que dá num lugar como esse e a gente consegue se interagir e acaba até esquecendo, às vezes, que está um pouco aprisionado. Essa interação na rotina desses presos ocorre por meio de ações da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, a Proex, e do Centro Universitário de Atenção à Saúde. Pois é, assim, a gente quebrar aquela impressão que a gente tem do sistema de presídio e a gente aqui está com eles aqui diretamente, a gente não vê nenhum problema de estar atuando junto com eles e eles são nossos parceiros, na verdade, né? Porque todas as ações que a gente traz para aqui tem que ser previamente combinado com eles e eles têm uma grande aceitação com essas ações. Esta é só mais uma das tantas vezes que a UESB e o presídio se juntam para mudar a vida e trabalhar para a ressocialização dos detentos. Quando nós descobrimos aqui que a UESB poderia nos ajudar e hoje a gente vê como ela nos ajuda aqui na gestão e a gente percebe o tanto que os internos gostam, que os internos demonstram uma disciplina, uma alegria quando tem esse projeto da UESB. Então, a gente tem que abrir as portas, a gente tem que mostrar que os presídios necessitam da universidade dentro deles. A gente faz esse trabalho há oito anos. É um trabalho de ressocialização, onde aqui tem essa interação entre eles mesmos e com as pessoas. A gente desperta o lado humano de cada um deles, que por trás de cada um desses internos tem um pai, tem uma mãe, tem filhos, tem famílias. Aqui tem pessoas, pessoas que precisam ser observadas e hoje a gente sabe que a UESB é a nossa maior parceira e tem feito isso de uma maneira assim, com tanta dedicação, que nos motiva.